Alô, Zé Ferreira, Jéguiá, Mercadinho Confiança Vamo balançando, tô em câmera Do irmão do Zé do Picão, vamo no forró, vamo no forró Chapéu de Coral, Vivo Cláudio Bim E o Celinho no CDS E ainda sem exclusividade Amigo tem que passar contigo O time a me tinha dado muito deprimido Parado por a culpa não se estenda Os outros são os outros, cada um são com a bíblia Para de sofrer, para de chorar Que nos vive, que nos blá 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 Tô passando aí, que eu vou te salvar Só passar o outro que a vida vai melhorar É, 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 é que passa Mistura teus babemas com cachaça É, 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 é que passa A vida é muito curta pra ficar em casa Olha, Alexi É, 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 é Mistura teus babemas com cachaça A vida é muito curta pra ficar em casa Amigo, o que que passa contigo? O time a me tinha tá muito deprimido Parar de pôr a culpa no sistema Os outros são os outros, cada um do seu fome Para de sofrer, para de chorar Vindo os bim-bim, vindo os blá-blá-blá Tô passando aí, eu vou te salvar Só puxar o outro que a vida vai melhorar Da nossa vez Mistura das flabemas com cachaça A vida é muito curta pra ficar em casa Mistura das flabemas com cachaça A vida é muito curta pra ficar em casa Juscelino CTS O rei das exclusividades E fala mal de mim, diz que me odeia Comenta pras amigas que sou cachaça Fala que não preste na sua vida Foi um erro Mas resolvi a minha voz ao rádio Cantando aquele forrozinho apaixonado Tenta disfarçar, mas só que não consegue E já vai correndo até o banheiro Envia aquela mensagem de desespero Dizendo ver se some porque te odeio Vai, 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 vai pedir pra outro Vê se engana outro Quanto mais quem me odeia Mas eu sei que você é minha Bem dobro, vai Deixa de manhas Vê se não se engana Vem correndo pro meus braços Vem direto para a nossa cama E fala mal de mim, diz que me odeia Comenta pras amigas que sou cachaceiro Fala que não preste na sua vida Eu fui um erro Mas resolvi a minha voz ao rádio Cantando aquele forrozinho apaixonado Tenta disfarçar, mas só que não consegue E já vai correndo até o banheiro Envia aquela mensagem de desespero Dizendo ver se some porque te odeio E já vai correndo até o banheiro Envia aquela mensagem de desespero Dizendo ver se some porque te odeio Vai, vai pedir pra outro Vê se engana outro Quanto mais quem me odeia Mas eu sei que você é minha Bem dobro, vai Deixa de manhas Vê se não se engana Vem correndo pro meus braços Vem direto para a nossa cama Vem correndo pro meu coração Vem correndo pro meu coração Vem direto para a nossa cama Vem correndo pro meu coração Vem correndo pro meu coração Não troco por nada Não troco por nada Tô desse jeito Não sei como parar É todo dia Abrindo e fechando o bar Vem correndo pro meu coração Vem correndo pro meu coração Oh, coisa boa Boteco, dois irmãos Vai, Raimundo Eita, chapéu de coro no forró Até na tripa de seguros e privados Bora, professor Olha que eu vivo piritando Eu não presto pra nada Deixa eu ter com uma galera Que também não vale nada De noite bebendo De balada em balada Vida mais ou menos Não troco por nada Tô desse jeito Não sei como parar É todo dia Abrindo e fechando o bar Se quiser cê vai É que me gosta de viritar É que me abre e fechava 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 Olha Flavinho, olha Flavinho Cacê que é o pessoal Bora, capé Eita, nó Juscelino CTS Vem da sensibilidade Vai dançar A perna viva De cima e de rote Na camba Passou das cinco horas E eu vou aqui embriagada Rodeado de mulher Do jeito que eu quero Do jeito que eu gosto Na pirou, fechendo o céu Na psiqueira Foram botar Tô pegando no meu pé Agora que a festa tá bombando O paredão tá estourando Eu não vou sair Tá todo mundo Tá todo mundo Não vou botar Amanhecer eu Deixa rolar Fim de semana Eu bebo toda Eu sou assim Não vou botar Olha meu parceiro Antônio Câmara Castiga e adoro Para Zé Feira De aqui a meca De confiança Castiga me dando os olhos A perna viva de segundos A perna viva de segundos Todo mundo Já que eu fui filmar Já piscar Só tragar o uísque Quero me divertir Para que parar O que tá bom Amanhecer eu Deixa rolar Fim de semana Eu bebo toda Eu sou assim Bora, abraço E não se importa Que achei Para que parar O que tá bom Amanhecer eu Deixa rolar Fim de semana Eu bebo toda Eu sou assim Não vou botar Vamos nós Vamos nós Vamos nós Adonho, pármara, irmão José do Pical Vamos balançar Eita nós Bora, salva, amor Juscelino CDS O rei das exclusividades Todo mundo diz o que os olhos não vê Aqui está de boa O coração não sente Então me diz o que que eu tô aqui no bar Bebendo e chorando Ciúme matando Tô me acabando Pensando na gente Se ainda ontem a gente fez amor Tava tudo bem Você me deixou E pés de mão já tá dançou Porque foi embora Me diz o que que eu vou fazer agora Vou morar no bar Bebê pra curar Bebê pra curar A dor da saudade Que dá Volta a vir me cuidar Eu estou sofrendo Morrendo, querendo Volta me escutando Volta te chamando Me dando o seu nome Ainda tô aqui Volta logo pra mim Vou morar no bar Bebê pra curar A dor da saudade Que dá Volta a vir me cuidar Eu estou sofrendo Morrendo, querendo Volta me escutando Tô te chamando Gritando o seu nome Ainda tô aqui Volta logo pra mim Volta logo pra mim Todo mundo diz o que os olhos não veem Tá de vista de boa O coração não sente Então me diz o que que eu tô aqui no bar Bebindo e chorando Ciúme e matando Tô me acabando Pensando na gente Se ainda ontem fez amor Tava tudo bem E você me deixou Em vez de mãos atadas Estou Porque foi embora Me diz o que que eu vou fazer agora E aí Vou morar Bebê pra curar A dor da saudade Que dá Volta a vir me cuidar Eu estou sofrendo Morrendo, querendo Volta me escutando Tô te chamando Me dança Eu vou olhar Ainda tô aqui Volta logo pra mim Eu vou morar no bar A dor da saudade Que dá Volta a vir me cuidar Eu estou sofrendo Morrendo, querendo Volta me escutando Tô te chamando Gritando seu nome Ainda tô aqui Volta logo pra mim Esse cara é cruel Quando ele chega e balança o chapéu Esse cara é cruel Quando ele chega e balança o chapéu Esse cara é cruel Quando ele chega e balança o chapéu Esse cara é cruel Quando ele chega e balança o chapéu Ele é um cara muito vaidoso Tem carro importando o sapo de chapéu Esse cara é cruel Quando ele chega e balança o chapéu Quando ele ia ter se devia do lado Ele ia sair do fim do motel Esse cara é cruel Quando ele chega e balança o chapéu Esse cara é cruel, quando ele chega e balança o chapéu Esse cara é cruel, quando ele chega e balança o chapéu Esse cara é cruel, quando ele chega e balança o chapéu Ele só dança de mulher bonita, com cara de sorte parece ser mel Esse cara é cruel, quando ele chega e balança o chapéu Quando ia dar um pouquinho do lado, ele ia sair do fino do motel Esse cara é cruel, quando ele chega e balança o chapéu É desse jeito que é bom pra dançar, hein? Acorda! Bora, caldo de orquim, hein, menino? Juscelino, CDS Comidas exclusividades Fique amor, por favor, não liga se a vó Fica junto que contigo me amarro Pois teu cheiro, teu sabor me atrapa Só não é bom quando você diz que vai embora Esse bailar, vem dançar, solte o corpô É bom demais ter você comigo, amor é pior Te pegar, te abraçar, surto o meu senhor Só não é bom quando você diz que vai embora Eita, eita, capuxa, capuxa Galera da Maraponga Ei, cuida Eu tô no CEDES Agora eu tô gravando tudo ao vivo Fique amor, por favor, não liga se a vó Fica junto que contigo me amarro Pois teu cheiro, teu sabor me atrapa Só não é bom quando você diz que vai embora Pois vem bailar, vem dançar, solte o corpô É bom demais ter você comigo, amor é pior Te pegar, te abraçar, surto o meu senhor Só não é bom quando você diz que vai embora Pois vem bailar, vem dançar, solte o corpô É bom demais ter você comigo, amor é pior Te pegar, te abraçar, surto o meu senhor Só não é bom quando você diz que vai embora E aí, professor, bora dançar Alternativa de seguros de privado Olha, matou de inteligente, neto rico Olha, tem vinte que heróis, passe meu veículo E aí, arreborracharia, bora Sefeira de aguiar E aí, arreborracharia Olha aqui, ele é forrozeiro Ele é forrozeiro Ele é forrozeiro Chega na festa com você Ele é forrozeiro E gosta de dançar Pega o gelo, black label, happy label e uribá Ele é forrozeiro Ele é forrozeiro Chega na festa com o gila e o sol Ele é forrozeiro Ele é forrozeiro E gosta de dançar Pega o gelo, black label, happy label e uribá Já chega a causa, não liga o som do paredão Galera fica doida, fica questionada O girar da dor em casa Tô mandando alô Começou a festa Agora o forrozeiro já chegou Ele é forrozeiro Ele é forrozeiro Chega na festa com você Ele é forrozeiro E gosta de dançar Pega o gelo, black label, happy label e uribá Ele é forrozeiro Ele é forrozeiro Chega na festa com você Ele é forrozeiro Ele é forrozeiro E gosta de dançar Pega o gelo, black label, happy label e uribá Bora Alex, bora Alex, caixinha aí Pega o gelo, caixinha no forró Eita nó Ele não tem alternativa Ele não tem privati Olha Salomão Nosso mercantil do Maracanã Desce o moda Olha aqui Ele é forrozeiro Ele é forrozeiro Chega na festa com você Ele é forrozeiro Ele é forrozeiro E gosta de dançar Pega o gelo, black label e uribá Ele é forrozeiro Ele é forrozeiro Chega na festa com você Ele é forrozeiro Ele é forrozeiro E gosta de dançar Ele, sossegado na festa com você, de dinheiro pra dormir Ele é bom, ele gosta de dançar É gelo, black label, happy label, e ouro e papai Vamos dançar, ô rosa Chapéu de Coral Vim, diretamente da caça do chapéu Você no CD, 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 CD Juscelino CD Ela ficou em casa, saiu pra beber, ela não pode saber Meus amigos são experientes, entraram no meu kit e mandaram eu falar E agora eu vou ligar, se eu não ligar, ela liga Eu vou aproveitar, e é o que mundo na minha vida É que eu tô vêmado, eu vou dormir na lua Eu vou largar você, nem sei porquê, eu vou largar É que eu tô vêmado, eu vou dormir na lua Eu vou largar você, nem sei porquê, eu vou largar Não é o que eu quero, não é o que eu quero, não é o que eu quero falar Olha a moçada do Aracapé, curti no forró Olha o pessoal do Aracapé, balança aí Olha a princesa, a vonega Abraça Mais uma balada é complicada, ela ficou em casa Saiu pra beber, ela não pode saber Meus amigos são experientes, entraram no meu kit e mandaram eu falar E agora eu vou ligar Se eu não ligar, ela liga Eu vou aproveitar, eu queimo o mundo na minha vida É que eu tô Eu vou dormir na rua Eu vou largar você, nem sei porquê, eu vou largar Não é o que eu quero, não é o que eu quero, não é o que eu quero falar Olha a raiva do Aracapé, com dois irmãos, casinha aí Valeu, rei de parceria E aí eu sou rei do Aracapé Vamos nós Alô, Flavio do Brasil Cuidado do forró É ir, é borracharia E aí, como você tá? Deu saudade, deu saudade Então valeu a pena, chapéu de cor Cantão, cereza, glória, Paulinho, cereza E aí, como você tá? Tá conseguindo dormir sem mim E que tá cedo pra te ligar Confesso que eu não consegui dormir Pega a saudade e bateu no meu peito E eu não vou mentir Paguei o pote, passa só até meu pote Eu não sei fingir Deixa eu te falar Desculpa me incomodar Sei que você faça de dormir até mais tarde Até tentei de esquecer, mas tenta O jeito mais difícil de me lembrar Se deu saudade Se deu saudade A prova é o sinal do que valeu a pena Mais uma vez E repede a cena Na sua cama e a gente se envolve E resolve por lá Se deu saudade A prova é o sinal do que valeu a pena Mais uma vez E repede a cena Na sua cama e a gente se envolve E resolve por lá Para a prova é o sinal do foco Alternativa de seguros de debate Brisa, automóveis, ora dentro do rio Com o passeio da veículos É que a saudade bateu no meu peito E eu não vou mentir Paguei o pote, passa só até meu pote E eu não sei fingir Deixa eu te falar Se tu me incomoda Sei que cê gosta de dormir até mais tarde Até tentei de esquecer, mas tenta O jeito mais difícil de me lembrar Se deu saudade Mais uma vez E repede a cena Na sua cama e a gente se envolve E resolve por lá Se deu saudade Abra o meu sinal Valeu a pena Mais uma vez E repede a cena Na sua cama e a gente se envolve E resolve por lá Chapéu de Coralbim para Cláudio Pino Alô Jorge do Paredão da Ciguê Para Teneçô Balança do Forró Paulinho Cereza Alternativa de seguros de debate Estou aqui Pensando em ti Você deixou o vazio em mim E assim eu andou Pensando em você E nessa angústia Eu não sei viver Não vou chorar Não vou chorar Não vou chorar Não vou chorar Seu amor Quer me matar Não vou chorar Não vou chorar Seu amor Não vou chorar Não vou chorar O seu amor Quer me matar Estou aqui Pensando em ti Pensando em ti Pensando em ti Você deixou Pensando em ti 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 Duvida Senhor, teu amor Não faz assim Volta a primeira Mas Sei que também Se eu ressente Não vou sofrer Não vou chorar O seu amor Quero me matar Oh, pancadinha de rei Desse jeito é bom, hein? Bora com o rachalho Que eu piro lá no caminhãozinho Bora, Martins, cê, bora minha patroa Ellen Martins Juscelino C.D.S. O rei das exclusividades É, agora tá com tempo Pra me escutar Agora diz que ama e que vai mudar Eu sei que a cena é forte e vai doer agora Arrumpem minhas malas, tô caindo fora Você não percebeu, mas se esfriou Caiu na rotina, você descontou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquilo, amor A mala é falsa, amor Igual em choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de padeira, amor A mala é falsa, amor Igual em choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de padeira, amor É, agora tá com tempo pra me escutar Agora diz que ama e que vai mudar Eu sei que a cena é forte e vai doer agora Arrumpem minhas malas, tô caindo fora Você não percebeu, mas se esfriou Caiu na rotina, você descontou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquilo, amor Eu tô me ligindo A mala é falsa, amor Igual em choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de padeira, amor A mala é falsa, amor Igual em choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de padeira, amor Sou filho de doutor, sou engenheiro formado Advogado, promotor, meu irmão é Toda família tem tesão de lado Mas outro é formado em porrões Sou filho de doutor, engenheiro formado Advogado, promotor, meu irmão é Toda família tem tesão de lado Mas outro é formado em porrões É mulher e mulher e mulher Tem de semana que eu mando mais Toma cana na mesa do bar Bota o mar e não pra tocar Esqui na mesa a mulherada tá dançando Ele é porrozeiro, a mulherada tá gostando Ele é porrozeiro, o cachaceiro, bebe pinga Militeiro, o caçula da família Ele é porrozeiro, o caçaceiro, bebe pinga É militeiro, o caçula da família Sou filho de doutor, engenheiro formado Advogado, promotor, meu irmão é Toda família tem tesão de lado Mas outro é formado em porrões Sou filho de doutor, engenheiro formado Advogado, promotor, meu irmão é Toda família tem tesão de lado Mas outro é formado em porrões E em mulher Em nome de alternativa, de segundo, de privada E bora, professor Três automóveis, passível, veigo Sou filho de doutor, engenheiro formado Advogado, promotor, meu irmão é Toda família tem tesão de lado Mas outro é formado em porrões E em mulher Sou filho de doutor, engenheiro formado Advogado, promotor, meu irmão é Toda família tem tesão de lado Mas outro é formado em porrões E em mulher Tem dia de semana que o maninho vai tomar Canta na mesa do bar Bota o paredão pra tocar Com o esquerdo a missa A mulherada tá dançando Ele é porroseiro, a mulherada tá gostando Ele é porroseiro, o cachaceiro, bebe pinga É miriteiro, o caçula da família Ele é porroseiro, o cachaceiro, bebe pinga É miriteiro, o caçula da família Sou filho de doutor, engenheiro formado Advogado, promotor, meu irmão é Toda família tem tesão de lado Mas outro é formado em porrões Sou filho de doutor, engenheiro formado Advogado, promotor, meu irmão é Toda família tem tesão de lado Mas outro é formado em porrões Da lida da cerveza gravando tudo ao fim Tá balançando em novia e a emborracharia Mas se vê o veículo, os brisão tomam a vez Boteco, dois irmãos, bora meu parceiro Ai, bom Cuida negra, cuida no forró Xamô, xamô, xamô Agora inicia a galera do Aracapé também Eu não vou deixar de gostar de você E quando for, vai lembrar de mim Daqueles momentos felizes que passamos Com amor, eu te amei Nunca vai pensar Nunca vai pensar que eu te esqueci Meu bem, I love you Agora volte pra mim Garota, eu estou aqui esperando por você Sozinho, sem ninguém pra me amar Se você voltar, não te esqueça jamais Com amor, eu te amei Com amor, eu te amei Que você vai embora Que você vai embora Mas não vou deixar de gostar de você E quando for, vai lembrar de mim Daqueles momentos felizes que passamos Com amor, com amor, eu te amei Com amor, eu te amei Nunca vai pensar que eu te esqueci Meu bem, I love you Agora volte pra mim Garota, eu estou aqui esperando por você Sozinho, sem ninguém pra me amar Se você voltar, não te esqueça jamais Com amor, eu te amei Bora, Dandão Cedês Gravando tudo ao vivo É, direto da casa do chapéu É story Bora, Paulinho Cedês Dedeia-se neles Galera que divulga chapéu de couro, vai Corta mais, chapéu Juscelino Cedês O rei das exclusividades Juscelino Cedês O rei das exclusividades Será que ela vai ouvir? Será que vai sentir? No coração tocar eu também Espero que ela me entenda Que é desapego Foi por erro meu, eu sei Eu sinto o coração batendo forte Sou entregue a minha própria sorte Quero que a música desperte dentro dela O grande amor que não morreu Alguém da rádio toque a música mais bela Se quer canções mexem com o sentimento dela Essa é a chance de mostrar que meu amor A vida cresceu Alô É da rádio toque aí uma música que fale de amor Por favor Doe agora E ofereça a minha ex-mulé Que ontem me deixou É da rádio Toque aí uma música que fale de amor Por favor Doe agora E ofereça a minha ex-mulé Que ontem me deixou Será que ela vai ouvir? Será que vai sentir? No coração tocar eu também Espero que ela me entenda Que é desapego Foi por erro meu, eu sei Eu sinto o coração batendo forte Estou entregue a minha própria sorte Quero que a música desperte dentro dela É um grande amor que não morreu Alguém da rádio toque a música mais bela Se quer canções mexem com o sentimento dela Essa é a chance de mostrar que meu amor A vida cresceu Alô É da rádio Toque aí uma música que fale de amor Por favor Doe agora E ofereça a minha ex-mulé Que ontem me deixou É da rádio Toque aí uma música que fale de amor Por favor Doe agora E ofereça a minha ex-mulé Que ontem me deixou Juscelino CDS Rei das exclusividades Falo que passou Digo que acabou Mas dentro de mim Nada mudou Nada mudou Falo que esqueci Não é bem assim Tem muito de nós Aqui dentro de mim Fala que passou Diz que acabou Mas dentro de ti Nada mudou Fala que esqueceu Fala que esqueceu Que não quer viver Tem muito de nós Dentro de você Segue com o outro Na vida Pensando em mim Sigo com o outro Pensando em ti Saiba que eu te quero Meu povo de saudade Sem você daqui Meu povo de saudade Sem você daqui Bora cabra velho Só que os capris Eita minha voz Tanto CDS gravando Tudo ao vivo Falo que passou Digo que acabou Mas dentro de mim Nada mudou Falo que esqueci Não é bem assim Tem muito de nós Aqui dentro de mim Fala que passou Diz que acabou Mas dentro de ti Nada mudou Fala que esqueceu Que não quer viver Tem muito de nós Dentro de você Segue com o outro Na vida Pensando em mim Sigo com o outro Na vida Pensando em ti Saiba que eu te quero Eu morro de saudade Sem você daqui Eu morro de saudade Sem você daqui Nosso amor não tem mais jeito É melhor não se parar Teu ciúme me sufoca Não se liga Não se toca Desse jeito assim não dá Ciumenta, ciumenta Não dá mais para ficar Teu ciúme é uma doença Você precisa se tratar Ciumenta, ciumenta Não dá mais para ficar Teu ciúme é uma doença Você precisa se tratar Perguntar com quem sou Onde eu vou Seja noite ou seja dia Mas parece a minha dona Eu não sou o seu escravo Hoje eu peço a corria Ciumenta, ciumenta Não dá mais para ficar Teu ciúme é uma doença Você precisa se tratar Ciumenta, ciumenta Não dá mais para ficar Teu ciúme é uma doença Você precisa se tratar Tem ciúme até do carro Do meu filho e dos amigos Quer atender meu celular E onde eu vou jogar Onde eu vou quer ir comigo Ciumenta, ciumenta Não dá mais para ficar Teu ciúme é uma doença Você precisa se tratar Ciumenta, ciumenta Não dá mais para ficar Teu ciúme é uma doença Você precisa se tratar Eita, BGV É desse jeito, hein Bora, Mercadinho Confiança Alonso F Ferreira Cuida aí, meu menino Eu sei que não é fácil Esquecer alguém Que a gente ama Mas só bem Não vale a pena Viver correndo atrás E quem não nos dá valor Eu sei Que a gente não manda no coração Quando a gente está apaixonado Só as vezes tira a mão Chora não, bebê Chora não, bebê Esse cara não te ama Ele só te faz sofrer Chora não, bebê Chora não, bebê Esse cara não te ama Ele só te faz sofrer Alô, Ana Alô, princesa Acorda, vai, preto Vai, pretinha É desse jeito Tudo se destracando tudo ao vigor É direto da casa do chapéu A melhor festa-feira de Fortaleza É Eu sei Que não é fácil Esquecer alguém Que a gente ama Mas só bem Não vale a pena Viver correndo atrás De quem não nos dá valor Eu sei Que a gente não manda no coração Quando a gente está apaixonado Só as vezes tira a mão Chora não, bebê Chora não, bebê Esse cara não te ama Ele só te faz sofrer Chora não, bebê Chora não, bebê Esse cara não te ama Ele só te faz sofrer Juscelino CDS O rei das exclusividades A gente não me manda no coração Então eu me manda no coração Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.